Vem aqui, tá na hora de fazer a oração da gente. Deixa eu ver pra olho. O olho apareceu na câmera hoje, todo remelento lá. Faz a oração, meu amor. Quem gosta aqui? Vai fazer a oração, velho. Deixa eu ver, olha, essa é boa. Pedir a Deus pra nos proteger de tudo... de todo o mal que cerca esse mundo, que ganha mídia, imprensa, páginas de rede social, as pessoas se deleitando com a violência, rindo de atitudes violentas. A sociedade cada vez mais doente. Mel, a gente tava na sociedade cada vez mais doente. Mundo esquisito, cheio de maldade, cheio de pessoas falsas, traiçoeiras, malignas, interesseiras, sem amantes a Deus, e os mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, teimosos, enfunados de orgulho, traidores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, sem afeição natural, não dispostos a nenhum acordo. Essa é a característica das pessoas de hoje. E a gente vai pedir a Deus pra proteger a gente de tudo isso, pra gente conseguir viver a vida da gente com ética, com moral, com respeito, com verdade, com honestidade, tudo que parece que a gente tá indo de contra o vento. Mas a gente manter a nossa característica, salvaguardar o nosso coração com bondade, com lealdade, com generosidade. Quem fizer o mal, que o mal fique em si, não traga pra gente. A nossa disposição é correta e boa. E a gente tem que ter ela com relação a todo mundo, com relação ao dinheiro, com relação ao outro, com relação às coisas materiais todas que existem, que nada daqui se leva pra lugar nenhum. Quanto mais se tem, quanto mais se quer, quanto mais se pisam os outros, quanto mais sozinho e quanto mais triste é o fim. E a gente não vai pertencer a esse grupo de pessoas, a esse espírito que permeia as pessoas, de desobediência, de imoralidade, de vandalismo, de desrespeito ao outro, ao parceiro, à parceira, de vulgaridade, de todo tipo de libertinagem que corrói, arranha o ser humano e destrói a possibilidade de uma vida civilizada. Nós não vamos ser coniventes com isso, nós não vamos rir disso, nós não vamos achar isso engraçado, o bizarro ganhando as mídias, a estranheza, os comportamentos inadequados, nada disso nós vamos achar bonito, nós não vamos nos deleitar e nos divertir com isso, nós vamos rejeitar isso, Memel. Chame a gente, rotule a gente do que quiserem rotular, do que quiserem achar que somos, mas nós vamos ser diferentes, Memel. nós seremos diferentes. Pronto, pedi a Deus por tudo isso. Agradecer, pedi a Deus pela saúde da minha cachorrinha, que o Senhor faça conforme a sua vontade. Amém. Pronto, meu amor. Que Deus sabe o que a gente está passando, sentindo, lutando, enfrentando, desviando, correndo, fugindo, percebendo. Ele nos dá sabedoria exata para que a gente consiga ver tudo e escolher entre o bem e o mal. Todos os dias se camuflam. Às vezes você pensa que uma coisa é mal, ela é boa. Às vezes você pensa que uma coisa é boa, ela é má. Isso vale para as pessoas. E a gente precisa fugir de tudo e de todos. Amém. Já disse amém. Agradecer. Assim seja. Amém significa assim seja, Memel. Aí a gente agradece a Ele, porque a gente está aqui por causa dEle. E a gente não vai deixar de reconhecer que existe um Deus verdadeiro, um ser superior, com nome, com personalidade, com senso de humor e com o dia certo para fazer justiça nesse lugar. O dia escolhido por Ele para acabar com tudo isso. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Pronto. Enquanto isso, a gente está aqui. A gente está aqui. Eu e você. E a gente vai ficar aqui. A gente não vai se contaminar. A gente vai ser bom. Pessoas boas. Que olham nos olhos das outras com bondade. Deixem a maldade delas. Deixem os deuses delas. Deixem os cultos delas. Deixem tudo o que elas fazem. Que passam distante da verdade do Deus verdadeiro. Longe da gente. Deixem os medos. Deixem os horrores. Deixem as discriminações. Deixem os preconceitos delas. Deixem quem é preto, quem é branco. Brigarem, se degladirem. Que a gente não. A gente vai aceitar e respeitar todas as pessoas. De todos os lugares. Respeitar os imigrantes. Ajudá-los. O mundo é nosso. Quem dividiu em países. Quem criou fronteiras foram os humanos. A humanidade é uma só. E nós somos parte dela. Os animais. As plantas. As pessoas. Nós somos parte de um todo. Não existe melhor, pior, superior, inferior. Meu mel. Não vamos deixar que isso nos contamine. A gente ajuda todo mundo. Todo mundo que chegar. A gente dá o copo d'água. E a comida se tivermos. E se não tiver. Para dois. A gente divide. Meu mel. E sempre será. E a gente sempre estará. Como a gente sempre vem tendo. Amém. Meu mel. Pronto. Vai para a rua daqui a pouco. Eu vou só tomar um café. Dá uma limpada ali. Que você sujou tudo ali na frente. Aí nós lhe chamam. Você vai. Quem chama você vai. Aí vai nós dois. A gente vai ali. Resolvendo as coisas na rua. Aqui perto. Vai de carro. Ouvindo música. Você vai, meu. Bora. Não é agora. Não é na hora. Na hora eu vou avisar. Na hora eu aviso. É na época de avifos sintomada. Meu mel. Vai. Te amo. Minha vida toda. Grande amor da minha vida toda. Presente de Deus. Te amo. Pronto. Espera. Que na hora eu chame.